Sinto muito por não ter dado certo Mas te confesso que no fundo eu vou sentir saudade Mas cê sabe que infelizmente o mundo é incorreto Eu nunca vou me arrepender da nossa tatuagem E pelo amor de Deus se cuida, vê se não se perde Você é lindo, o mundo é seu, é só cê ter coragem É claro que cê vai se rir que é uma questão de tempo E a te chama pra jantar se tá livre mais tarde Na verdade isso não faz sentido Porque vamos se separar se a gente ainda se ama Eu fico louco só de imaginar você com outro Te juro que não vai ter outra lá na minha cama Sou ciumento mesmo, eu sou maluco mesmo Mas nunca vou te machucar, cê me conhece bem Odeio ver você chorando, dá mais uma chance Te prometo vai ser gostoso, eu te quero bem Cês não viram, como ela dança parece um espetáculo Ela geme e treme e dá um maço de cigarro Preciso pensar enquanto a gente dá um trato E partiu, partiu, partiu Só tira essa roupa pra você ver se eu não te amasso Pode gozar muito depois dormir no meu braço Quando é tão gostoso o homem se sentir amado Ai, Deus te abençoe, amanhã e hoje Eu sei que na sua vida tudo vai dar certo Obrigado mesmo e me desculpa, tá? Eu sei que eu errei, não era o mais correto Eu vou orar pra Deus pra te trazer de volta Mas se ele achar melhor ser com outra pessoa Que você seja a mulher mais feliz do mundo Você ficava linda usando minha roupa Minha mãe te ama e vai sentir sua volta Que nem eu vou sentir do miojo com ovo Minha irmã até agora tá brava comigo Vem se falar com ela, vem pra cá de novo Você ficava linda até quando bebia Se bem que meio copo te deixava alta Amava quando fazia aquela vozinha Te amo, tá? Cês não viram Como ela dança parece um espetáculo Ela já me tem me dar um maço de cigarro Preciso pensar enquanto a gente dá um trago E partiu, partiu, partiu Só tira essa roupa pra você ver se eu não te amasso Pode gozar muito depois dormir no meu braço Quando é tão gostoso o homem se sentir amado Foda Foda